Ele é um projeto temporário, itinerante na verdade, Farroupilha é a 9ª cidade que estará recebendo esse projeto, essa Casa da Saúde, ela vai estar instalada ao lado da Biblioteca Pública Municipal e vai ficar com a gente durante 13 dias para atendimento ao público. A inaugura dia 17 de agosto e fica em funcionamento até o dia 29, então é de terça até o próximo domingo, das 9h às 18h. Então é assim, essa Casa da Saúde é dividida em três módulos, o primeiro módulo é um mini auditório, onde estarão acontecendo palestras de manhã e de tarde, a gente já está também organizando essas palestras, direcionando o público, a ideia é que atenda realmente todas as idades, tudo focado na prevenção, a questão da saúde preventiva, o objetivo principal da Casa é esse, trabalhar a saúde preventiva. Então no primeiro módulo aconteceram as palestras, no segundo módulo então terão as mostras, o sentido da visão, sorrindo para o futuro, alimentação saudável, tudo isso orientado por profissionais da área da saúde. E no terceiro módulo então é a casa propriamente dita, então composta de quarto, cozinha, sala, banheiro, e cada um desses ambientes então vai estar sendo trabalhado a questão da prevenção. Nos pequenos atos, nas pequenas atitudes na nossa própria casa, a gente pode ter alguns cuidados e melhorar a nossa qualidade de vida. Então a ideia é realmente trabalhar a prevenção nos mais variados ambientes domésticos também. Para isso também o SESC está selecionando um pessoal para trabalhar nesses dias em que o projeto permanecerá no município? Isso, na verdade a gente está selecionando mais de 20 pessoas, todos da área da saúde, com formação, a gente já tem uma enfermeira contratada, e técnicos de enfermagem, optometrista, nutricionista, alunos de educação física, recepcionistas, então é uma gama bastante grande de profissionais, todos com foco na saúde, para poder entender essa demanda, porque durante o dia vão estar sendo realizados, além das palestras e as orientações com relação às mostras, os exames preventivos, glicose, colesterol, triglicerídeos, enfim, tudo isso dentro da casa, então por isso a contratação desses profissionais. Então as pessoas que ainda tiveram interesse em participar, tiveram disponibilidade, já que a casa vai estar funcionando 13 dias ininterruptos, do dia 17 ao dia 29, tiverem disponibilidade para trabalhar nesse horário, das 9 às 18 horas, que mande seu currículo então para o SESC, a gente está fazendo essa seleção, dos profissionais, preferencialmente de farrupilha, até para valorizar a mão de obra qualificada, que nós temos aqui, e todo o conhecimento que já se tem da comunidade. Qualquer serviço prestado dentro da casa, ele é de forma gratuita, a gente já está articulando também a questão das palestras, que também não vai ter custo algum para os participantes, e como eu falei, todos os temas a gente pretende abordar para os mais variados públicos, desde a criança, idoso, adolescente, sexualidade, enfim, os mais variados temas realmente, para que possa toda a comunidade de farrupilhense, interessada em uma saúde preventiva, participar da Casa da Saúde.